E olha, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o delegado do SIG, que é o Setor de Investigação Gerais de Três Lagoas, o delegado Ricardo Henrique Cavanha. Pode chegar pra cá, delegado. E hoje nós vamos bater um papo. Tudo bem, delegado? Tudo bem. Bem-vindo. É, agora é o soquinho ou é o... Pois é. Nós vamos bater um papo pra falar um pouquinho sobre o SIG aqui na cidade de Três Lagoas. Porque muita gente ainda tem essa dúvida. O que é o SIG? O que faz o SIG? Quais são as suas atribuições, não só em Três Lagoas, mas como em todo o estado? Então, pergunto pra tirar as dúvidas do pessoal que está em casa, delegado. Quais são as atribuições do SIG? E o que realmente faz o SIG? É um setor diferenciado da Polícia Civil? Seja bem-vindo, prazer em receber o senhor aqui. Prazer é meu, Rodrigo. A SIG, na verdade, é a Sessão de Investigações Gerais. Ela é uma unidade que ela é vinculada, era uma sessão que ela é vinculada à Delegacia Regional de Polícia e é uma unidade de apoio às demais delegacias do município. Então, a SIG é uma unidade que presta apoio à primeira delegacia, à segunda delegacia, à terceira delegacia e à DAN. Nela, nós trabalhamos com diversos policiais, distribuídos em equipes de inteligência e equipes operacionais propriamente dita. Neste trabalho nosso, basicamente, os pilares são a investigação e as operações. Na parte de investigação, nós trabalhamos com crimes que ainda não têm autoria definida. Na maioria das vezes, roubo, furto, que não têm autoria definida. Ou até em casos como esse agora, que o Alfredo Neto passou aí. Com certeza esse caso vai passar pela SIG. Sim, porque a gente vai trabalhar pra tentar identificar quem foram esses autores que agrediram aquela vítima. Ou seja, a SIG, ela presta um apoio aos outros meios policiais. Sim. E, basicamente, a nossa função é essa, é trabalhar no serviço de apoio nas investigações e nas operações. Então, todo dia pela manhã, todas aquelas ocorrências que foram registradas nas delegacias e na DEPAC, nós repassamos uma por uma e aquelas que não têm autoria, já por determinação da delegacia regional, nós começamos a investigar para tentar localizar os bens que foram furtados ou que foram roubados, até mesmo em caso de estelionato, e identificar os autores, quem foram as pessoas que cometeram estes crimes. E, nas operações, nós trabalhamos de apoio às unidades do município. Então, por exemplo, a primeira delegacia vai desenvolver uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão para a investigação do crime de tráfico de drogas. Nós, como somos uma unidade em que os policiais são treinados para essa atividade, a gente vai pegar e vai prestar esse apoio à primeira delegacia, à segunda, à terceira, ou quando vem uma demanda da capital, da Polícia Civil, para que nós possamos atuar numa operação desenvolvida no Estado inteiro. Ou ainda, em apoio às operações da Polícia Militar, que é a nossa grande parceira, a nossa co-irmã. Nós não trabalhamos, não chegamos a lugar nenhum se não houver esse apoio entre as duas forças de segurança do município. Ou seja, só para a pessoa que está em casa entender, então, por exemplo, aconteceu ali um incidente. Geralmente, a Polícia Civil vai investigar para tentar encontrar o autor ou a autora desse fato. No caso, quem é responsável por essa investigação, geralmente, é o SIG. Isso. Basicamente, sim. Isso não impede, por exemplo, que aquela unidade da área onde aconteceu o crime, por exemplo, aconteceu um furto ou um roubo lá na Vila Piloto. Quem também vai investigar isso é a segunda delegacia. Porém, nós somos, subsidiariamente, a gente vai estar sempre atuando na repressão, na investigação desses crimes para poder dar todo o assessoramento que as outras unidades do município necessitarem para essas investigações. Doutor, aqui na cidade de Três Lagoas, como é que estão os trabalhos aqui? Eu já vi que o senhor está bem atarefado. Tem bastante coisa para fazer, né? É, assim como todo município do estado ou do país, o volume de trabalho é muito grande. Três Lagoas é uma cidade que não é uma cidade que a gente possa dizer que é uma cidade de interior, uma cidade pequena. Nós temos aqui, tanto é que nós temos aqui três delegacias e mais uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, assim, o volume de trabalho é muito grande. Só que, graças também à atuação bastante efetiva da Polícia Militar de Três Lagoas, que tem um trabalho extraordinário, sensacional, no primeiro momento, que é aquela polícia ostensiva, preventiva, que atua no momento dos fatos, nós também temos o nosso trabalho da Polícia Civil, não só da SIG, como de todas as outras unidades do município, da Polícia Civil, também atuamos com bastante eficácia para tentar resolver o máximo possível. Infelizmente, e obviamente, nós não conseguimos atingir um grau de solução de 100%. Mas que eu posso te garantir, pela experiência profissional até que eu tenho já de bom tempo, eu posso te garantir que o grau de solução é bastante satisfatório. Doutor, eu queria te agradecer, né, o senhor ter vindo hoje aqui, até para explicar um pouquinho sobre o que é a SIG. E eu quero dizer para o senhor que, agora, nesse novo formato do Pulseira, né, estamos aqui sempre à disposição da SIG, aliás, à disposição das forças policiais de Três Lagoas e de toda a nossa região, né, dizer que o senhor pode contar com a gente aí no que precisar, e que o senhor venha mais vezes aqui, para a gente bater esse papo legal e passar informação aí para os nossos ouvintes que estão na rádio nesse momento, e também para os nossos telespectadores acompanhando pela TVC. Eu que agradeço, coloco também, me coloco à disposição, né, a SIG e me coloco à disposição, assim que for chamado, e que vocês quiserem qualquer tipo de informação, a gente está à disposição, não só para prestar as informações, e até para, e aí menos, né, tomara que não precise, mas para prestar o trabalho policial da mesma forma. Tá certo, doutor, muito obrigado, e ó, vote sempre aí.